E dentro de campo, hoje é dia de rodada completa pela segundona. Veja quais são os confrontos. A bola começa a rolar às 7 horas da noite. No Heriberto Riusse, o Criciúma recebe o Náutico. E na Arena Castelão, o Lanterna Ceará enfrenta o vice-líder Paysandu. Seis jogos começam às 8h30. No Castelão, o Sampaio encara o Mojimirim para tentar voltar ao G4. Na Fonte Nova, o Bahia enfrenta o CRB. O líder Vitória visita o Bragantino no Nabi Abichedi. Em Varginha, o Boa Esporte luta para sair da zona de rebaixamento contra o Paraná. No Mundão do Arruda, o Santa Cruz joga contra o América Mineiro, quarto colocado. E no Passo das Emas, jogam Luverdense e ABC. Dois jogos fecham a rodada às 9h30. No estádio Nilton Santos, o terceiro colocado Botafogo recebe o Atlético Goianiense. E em Itápolis, o Oeste mede forças com Macaé.